Borregos e carneiros disponíveis, raça berganês, cabanha pedra azul. Sergipe já tem berganês, de excelentes genéticas. Raça berganês, conhecido como o carneiro boi. Possui chanfro convexo, orelhas grandes e pendulosas. Formada ao longo de quase 40 anos, origem dos cruzamentos, da raça bergamácia com Santa Inês. Campeão nacional, caprichou 2024, a maior do Nordeste. Integra a cabanha pedra azul. 193 quilos. Esse é um cruzamento industrial berganês, um monstro com incríveis 193 quilogramas. Recordista de peso na caprichou 2017. A raça berganês, pode ultrapassar os 180 quilogramas. A cabanha pedra azul vem selecionando e, investindo na raça, sempre nos maiores eventos. O berganês nasceu no sertão de Pernambuco. No berço do semiárido, sendo produtivo, adaptado ao clima mais severo, grande e rústico. Venha conhecer e investir na maior raça, nativa brasileira. Invista no que há de melhor, da raça berganês. Vista no que há de melhor, da raça. Legenda por Sônia Ruberti